Vamos lá sentar ali, faça favor, temos uma depuração nova, para deixar aí a sua amiguinha. Ora bem, faça favor, então a revitar a pilinha. Exatamente, já tenho os homens do meu tempo, anda que não a rasca já. Então porquê? Porque a coisinha já não endereço. E gostas do Natal, carantequinha? Gosto, gosto. Gosto sim senhora, gosto da noite 24. Do 25 já não gosto muito. Porquê? Porque tenho que comer os restos, já andar ali em casa, assim com o pijama, a gente quase nem tira o pijama em casa, estamos ali. Até não é bom. Não, não, não. Gosta mais de paródia, de festa? Borda, movimento. Mas o Natal é bom, sabe, bem estar ali relaxado, com o pijama. É uma festa de família, sempre foi bom. É bom, sempre foi bom e será sempre bom. Porque realmente é um convívio muito familiar, muito... Os netinhos. Os netos levam as prendas. Agora eu, já estás a ver a cantiga. A mim só me oferecem pijamas, chinelos de quarto, o robe, uma roupa interior e não me oferecem mais nada. E o que é que tu gostavas de receber como presente? Alguma coisinha para arreditar a pilinha. Mas já pediu, já pôs no sapatinho. Mas já pôs esse pedido no sapatinho. Ah, pois é. Mas escreveste ao Pai Natal. Escrevei. E portaste-te bem este ano. Portei. Até, mas e o que é que escreveu? Eu acho que ele vai trazer. Eu acho que ele vai trazer. Eu acho que não foi o único a pedir. Eu acho. Temos ali alguém na plateia que também pediu a mesma coisa. Não, não é? Não, não é? Não, não é?